O que a gente está trazendo aqui para vocês, ele chegou aqui em Nova Londrina de forma gratuita, tá? A prefeitura não precisa desembolsar nenhum centavo. Todo esse equipamento, toda essa estrutura, as cadeiras, tudo que está acontecendo aqui hoje, ele veio totalmente patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, Ministério da Cultura. Este projeto é um projeto da Secretaria do Estado da Cultura do Paraná. Então, ele vem aqui para os municípios.